Veja agora esse flagrante de acidente durante uma perseguição em Goiânia. Um criminoso que fugia da polícia bateu o carro numa árvore e capotou. Esse é o exato momento. O veículo tinha acabado de ser roubado. O motorista, que usava uma tornozeleira eletrônica, não se feriu. Ele foi preso em flagrante. E em uma outra perseguição policial, também terminou em acidente, desta vez na zona leste de São Paulo. Nas imagens, um agente percebe que um suspeito está em fuga e manobra a viatura para interceptá-lo. Mas ele atinge um policial militar de moto que voa e cai desacordado. Ele teve lesões por todo o corpo, foi internado, mas não corre o risco de morrer. A moto roubada foi encontrada abandonada, mas o criminoso ainda está sendo procurado pela polícia.